Onde é que eu vou estar daqui a 3 anos? Talvez esteja perto, talvez esteja longe, talvez num sítio frio, talvez num sítio quente, talvez esteja aqui ou aí. Sinceramente, não sei onde é que vou estar daqui a 3 anos, mas sei onde é que vai estar o meu dinheiro. Vai estar no BES, onde há uma conta que paga 3,25% ao ano durante 3 anos. Conta rendimento CR 325. É garantido. Quem sabe, sabe. E quem faz como o Ronaldo é que sabe. Por ser um ator, não parecia?